Neti, vem cá minha filha, vem trazer meu sobrinho aqui pra ele que ele vai trabalhar, ele precisa pegar o ranchinho, vamos? Vem ligeiro, olha o esgoto, menino, olha o esgoto! Venha! Vamos! Mas eu vou vir, juro! Chega o que é que ele tem de lanchinho, vê os biscoitos que você quer, viu? Pega a banana, ó, cadê a mão? Banana, segura a banana pra mostrar. É, vamos! O que é que tem mais? Neti? Ah, isso aqui é ótimo, pronto. Criar no trabalho você vai precisar, meu filho, pessoal, até pra dividir com o menino. Eu venho, corrido, né? Pronto, tá ótimo, três biscoitos. Vem aqui, quanto deu? Tem calabresa. Tem calabresa, cara, ele já almoçou. Tem até? Ele quer castanhinha, tem pimentinha não, né? Tem não. Não, não tem, ah, esse daí eu gosto. Pronto. Tem aqui, carnalha? Ah, tá ótimo, pronto. Eu amo piracu. É pro menino. Olha, canelinha, nunca mais tinha visto dessa, olha. Meu Deus, quanta coisinha diferente, né? Será que é o de gengibre, né? É. Tem até levantar pau, cara. Tem o quê? É duas. É, cadê o levantar pau? Leva pro seu pai, minha, aproveita. Levantar pau. Qual é o levantar pau, Neti? Esse é o Simônio, vai levantar a minha banana e eu vou. Cadê? É o Simônio, também se aproveita, viu? Mas foi ele. Essa é dele, a banana é dele. A banana é dele. Cadê? O levantar pau é qual, hein? Cadê? Cadê? Qual é? É isso aqui, olha. Ah, é verdade. É que faz o chá, não é? Faz o chá, os homens levantam pau na hora. André, levanta o marido. Deixa eu ser criança. Não, é pau de coelho lá, isso não, menino. Vai. É isso aqui, né? Qual é o nome disso aqui que eu tenho esquecido? Levanta pau. Não, menino. É, levanta pau. É a cara do menino. Ligeiro, Cauã. Vim, eu vou aparecer. Eu gosto de vocês. Vocês sabem disso? Venha. Olha o esgoto, menino. Olha o esgoto. Ai, meu tênis. Vamos. Vai, menino. Ligeiro.